Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre aceder e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de aceder Verbo transitivo indireto e intransitivo Estar de acordo com, aceitar uma exigência, aquecer, consentir, concordar, aceder aos desejos de alguém, na discuta, ninguém acedia. Verbo bitransitivo Fazer com que se torne maior, aumentar, somar, aceder o valor do imóvel. Verbo transitivo direto Passar a possuir por acessão, por direito sobre a propriedade, a crescer. Sinônimos de aceder Aceder é sinônimo de, aquecer, anuir, conformar, resignar, submeter, acrescer, aumentar. Definição de aceder Classe gramatical Verbo bitransitivo Verbo intransitivo e verbo transitivo indireto Tipo do verbo aceder Regular E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras. E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também.